Hoje é um dia muito, muito estranho e especial, né? A gente tá aqui com um mutirão de limpeza, mais de 300 voluntários, dentro desse processo de recomposição e reconstrução do Caldeira. E hoje foi um dia pra juntar aqui voluntários, membros da comunidade, e de alguma maneira tentar recomeçar o processo. Todos nós aqui, né, mas especialmente, temos investido pessoalmente no projeto, a gente tá aqui desde o início, então é muito difícil de ver a destruição, de ver o que aconteceu. Tem que se permitir sentir isso em um primeiro momento, então eu já vim aqui uns dias antes pra ver com os meus próprios olhos e ir absorvendo, pra hoje já entrar no modo aí de resolução, de limpeza, de botar energia pra galera. Nós estamos aqui muito próximo à área da arquibancada do Caldeira, uma área que sempre recebia muitos eventos, tava sempre habitada com a comunidade de inovação, com convidados de fora do Rio Grande do Sul, daqui. O primeiro andar todo do Caldeira foi duramente atingido pelas águas, o Hub de Inovação Gaúcha ainda tem o segundo e terceiro andares que não foram atingidos, e é por lá que o Caldeira vai voltar a ser habitado aí nos próximos dias. E há 10 dias, no máximo, a gente quer já abrir o segundo e o terceiro andar. Muitas empresas do segundo e terceiro andares vão funcionar como abrigo pras empresas aqui do primeiro andar. A estimativa, até então, que a gente tem levantada é de algo em torno de 35 milhões de reais de prejuízo. A gente tá compondo esse enxoval de maneiras que as empresas e instituições podem contribuir pra que a gente possa dar continuidade à agenda do Instituto e, principalmente, recuperar a nossa casa. É muito emocionante, é uma mistura de emoções, né, de esperança, né, de que a gente vai conseguir dar a volta por cima e ver toda essa galera reunida hoje aqui. É uma demonstração do quanto o Caldeira se tornou importante pras pessoas. A gente fica muito emocionado e, ao mesmo tempo, empolgado, né, de ver a coisa nascendo de novo, né, mais forte, mais resiliente. Então, não foi a pandemia que nos derrubou, não vai ser assim, gente. Agora a gente vai seguir forte aqui com o Caldeira pra reconstruir tudo de novo. Caldeira pra reconstruir tudo de novo.